E hoje nós estamos reinaugurando o Estúdio M, que agora passa a contar com a participação direta da colorista Cleo Lopes. Cleo Lopes, que coisa bacana! Agora a gente vai poder contar com você também, né? Isso! Estou muito feliz de estar aqui com vocês no programa da Malu, pela primeira vez, né Malu? Estou aqui no Estúdio M com a gente, primeira de muita que você virar aqui ainda. Um dos diferenciais que a gente trouxe pra cá, além da qualidade técnica dos produtos, que vai ter qualidade olenca aqui também, é a nossa especialização em correção de cor. Então, eu acredito assim que o Estúdio M vai ser uma central de SOS. Embora os profissionais que tem aqui são super aptos a estar fazendo loiros divos, sempre fizeram. Mas a gente vem com uma bagagezinha de correção de cor, com uma proposta diferente, pra estar trazendo esse público que às vezes está carente e não sabe onde encontrar essa correção de cor. Bom, a Olenca é uma marca que tem dois anos no mercado, é uma marca brasileira? Sim, é uma marca 100% brasileira. Um bebezinho aí de dois anos, né? Já despontando aí entre o quarto melhor do Brasil em produtos. Então, a Olenca, eu já sempre gosto de falar que o Rodrigo Sintra, ele não é um garoto propaganda, e sim que ele responde pelos produtos da marca. Todos os produtos que a Olenca lança é testado por ele antes. Ou seja, pra ele ser o hairstyle famoso no Brasil e no mundo todo, como ele é, e usar os produtos da Olenca no estúdio dele, é que tem uma excelente qualidade. Bom, Cléo, você falou que aqui você vai ter uma base pra consertar esses cabelos que foram danificados ou que deram errado por aí. Mas não é só isso, né? Você vai atender todas as variedades que tem no salão. Isso é uma das novidades, né? Seria um plus. Mas nós temos aqui desde estética facial, corporal, depilação, alongamento de unha, podologia. Temos o Marco Chicória, que é um hairstyle especialista em penteados e maquiagens, que a gente vai estar aí aberto pra atender as noivas aí de São José do Rio Preto. Temos várias outras profissionais, como a Mia, a Lu, que arrasa nos loiros e faz também penteado e make. Então, a gente tá aí bem servido de excelentes profissionais, todos voltados na área da beleza. O que você precisar, pensou em beleza, pensou em Estúdio M. Então, e vocês vão trabalhar de terça a sábado? Isso, nós vamos trabalhar de terça a sábado, das sete da manhã às oito da noite. E se houver agenda, a gente estende o horário. Lembrando também que nós iremos trabalhar no dia 24, véspera de Natal, no domingo. E dia 31, véspera de Réveillon, no domingo também estaremos abertos. Oba! Resolvi meu problema. Tá vendo que maravilha? Exato. Já sabe onde arrumar o seu cabelo. Corra, liga aqui no Estúdio M, que ainda tem agenda. Sempre terá novidades. A gente não vai ficar aqui estacionado, não. Vai ter sempre novidades. Vocês verão. É um sucesso, Cléo. Gente, obrigada. Quero agradecer a presença de vocês aqui. E foi um prazer imenso recebê-la você aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto